O homem de 26 anos foi baleado no pescoço no Jardim Vila Rica, na Zona Oeste de Londrina, hein? Atenção, ele não explicou como teria sido baleado nem quem atirou contra ele. Quando a história vem cercada de mistério, mesmo gravemente ferido, você tá vendo imagens aí do Yuri Francisco Teixeira dos Santos, de 26 anos, que permaneceu consciente o tempo todo, foi levado pra UPA do Jardim do Sol, mas aí o caso acabou se complicando e ele acabou sendo transferido aí pelo pessoal do SAMU pro hospital evangélico, onde passou por cirurgia e segue internado, tá? Vamos ouvir o Jimenez, socorrista do SAMU, falando a respeito do estado de saúde dele, mas que chama a atenção o fato dele não contar como é que foi baleado no pescoço. E nem quem deu tiro, isso chama, hein, gente? Complicado, né? Haja vista aí que deve ter perdido um pouco de sangue, né? Então a vítima tava um pouco sonolenta, mas já estava com um acesso venoso, um furo fisiológico pra hidratar e não teve nenhum transtorno durante o transporte. Será feita a melhor avaliação aqui no hospital evangélico e provavelmente vai ficar internado, né? A polícia investiga essa história, mas obviamente o primeiro passo é que ele se recupere pra que ele possa prestar os esclarecimentos. Seis e cinquenta e seis!